Olá, eu sou o João e hoje eu vou te dar dicas de cultivo e te ensinar a fazer propagação em novas mudas da Peperoma Scandex, essa planta pendente de fácil cultivo que você pode ter no seu home office, na sua mesa de estudos ou de trabalho, e ela vai muito bem à meia sombra. Fica comigo até o final desse vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para o YouTube te avisar quando tiver vídeo novo. A Peperoma é originária da América do Sul, ela aprecia o clima tropical, tem essas folhas em formato de coração e por ser variegada, tem as bordas das folhas na cor branca. Também por ser variegada, nunca uma folha é igual a outra, ela sempre tem estampas diferentes e isso faz com que essa planta seja realmente muito bela e muito única. Essa é uma planta muito fácil de ser cultivada, ela vai bem à meia sombra, ela realmente não precisa de sol direto para se desenvolver. Eu, por exemplo, tenho a minha na minha sala de estudos, ela fica a um metro de distância da janela e não recebe sol direto, ela fica numa estante e está se desenvolvendo muito bem, crescendo e gerando longos ramos que estão se desenvolvendo cada vez mais. Então, está aí uma boa opção para a meia sombra, mas se você quiser oferecer também, ela aceita pelo menos duas horas de sol por dia no máximo. Se você oferecer muito sol para essa planta, ela vai secar as folhas e aí você pode prejudicar o seu desenvolvimento. A rega deve ser moderada porque essa planta tem folhas suculentas que armazenam água, então se você molhar demais, ela vai apodrecer. Então, pega leve na rega. E um sinalizador, para saber se está na hora de regar, você pode colocar o seu dedo no substrato. Se ele saiu limpinho, já está na hora de regar porque o substrato está seco. Se ele saiu molhado, você espera mais uns dias porque ela ainda está muito molhada, então espera mais uns dois, três dias antes de fazer a rega. Ela também não é exigente quanto à adubação, mas se você quiser fazer, pode usar o NPK-101010, já que essa é uma planta de folhagem. E aí você pode usar esse adubo diluído a cada três meses ou em um intervalo de tempo maior, porque essa planta realmente não precisa de adubo para se desenvolver. Um outro detalhe é que você não precisa ter pressa para replantar essa planta em um vaso maior, porque a peperônia realmente não desenvolve muitas raízes, então quando você comprar essa planta em um vaso, em uma cuia, que normalmente elas são comercializadas, não precisa ter pressa para replantar. Eu já tenho a minha há mais de um ano, já vai fazer quase dois anos, e ela está no mesmo vaso, se desenvolvendo cada vez mais. Desde que você faça a rega adequada e também uma leve adubação de vez em quando, ela vai se desenvolver muito bem. Mas se você quiser replantar, utilize um vaso não muito maior do que o vaso que essa planta já vem, porque quanto maior o vaso, mais água ele vai acumular no interior, e essa planta não gosta de água acumulada nas suas raízes. Então por isso é importante não usar um vaso muito maior do que o que ela já vem. E aí você pode replantar com uma terra vegetal ou com uma terra rica em matéria orgânica, que vai ser muito benéfico para essa planta. E quer saber como fazer mudas da peperômia? Vou te ensinar agora. Existem duas maneiras muito simples de se fazer novas mudas da peperômia. A primeira delas é por estaca. Então essa planta desenvolve os ramos, desenvolve folhas ao longo desses ramos, e onde nasce uma folha, normalmente também nasce uma raiz, e se essa região entrar em contato com a terra e com o substrato, ela provavelmente vai desenvolver as raízes, então você terá uma nova muda. E o que a gente vai fazer é simplesmente selecionar essa região que tem um entrenó, então entre uma folha e outra nós temos um entrenó. E o que nós vamos fazer é utilizar uma tesoura devidamente esterilizada, você pode lavar com água e sabão ou passar álcool, e nós vamos cortar. Feito o corte, nós vamos selecionar mais ou menos umas quatro folhas, e aí a gente faz mais um corte. A gente pode retirar algumas folhinhas e deixar duas ou três folhas. O que a gente vai fazer em seguida é colocar essa muda em um substrato. Aqui eu tenho um substrato bem soltinho à base de terra vegetal, então a gente vai colocar esse galinho nesse substrato, e ele vai tombar, não tem problema, ele só precisa ficar firme para não cair, mas ele vai tombar, porque essa planta tem a característica de ser pendente, então isso vai acontecer. Aí a gente pode selecionar mais um pedaço, e aqui eu vou te mostrar que a minha peperômia floresceu. Se você não sabe, essa é a inflorescência da peperômia. Realmente não parece uma flor, ela é bem discreta, bem delicada. Aqui também tem um outro exemplo da floração, que ainda está se desenvolvendo, mas essa é a floração da peperômia, então significa que ela está realmente muito feliz com os meus cultivos. Então é um bom sinal para essa planta. Aqui a gente pode cortar essa inflorescência, porque ela pode sugar a energia da planta, a gente corta mais umas folhinhas, e também vamos encaixar no substrato. Pode ir fazendo de forma que fiquem alguns galhos para todos os lados, porque aí a sua planta vai ficar com esse mesmo aspecto de vaso bem cheio. O segundo tipo de propagação que a gente pode fazer é retirando um galho que já está enraizado. Então aqui eu vou te mostrar que aqui é uma muda separada. O que a gente pode fazer é remover, puxando mesmo. Então vejam como ela não tem muitas raízes, não precisa de um vaso muito grande para essa planta, e o que a gente pode fazer é também colocar aqui no substrato. Eu vou tirar um pouquinho de terra, porque tem muita terra aqui. Vou colocar, volto com o substrato para ela ficar bem firme. Eu fazendo muita bagunça como sempre, vocês já estão acostumados. E aqui é isso. Então ela vai crescer para todos os lados, e com o tempo vai ficar cada vez mais cheia. Se você quiser que elas fiquem ainda menorzinhas, para formar um vaso bem cheio como esse, o que você pode fazer é deixar essas mudinhas ainda menores. Então você pode cortar mais um pouquinho, e também pode tirar mais uma folhinha, e encaixar aqui no substrato, que todas elas vão se desenvolver. Pode cortar mais um pouquinho, e vai colocando e fazendo novas mudas. Assim você vai ter um novo vaso de peperônia bem elegante. E assim a gente finaliza a nossa propagação, e só falta regar a nossa planta. Você vai molhar todo esse substrato, e mantê-lo sempre úmido. Também é importante que você deixe essas novas mudinhas, em um local muito bem iluminado, sem muita incidência de luz solar, então esse processo precisa ser a meia sombra, e com muita luminosidade, mas sem sol direto, para essas mudas todas se desenvolverem. Pode ficar tranquilo, porque a peperônia realmente é muito fácil de propagar, ela vai gerar novas mudas, novos ramos, e vai se desenvolver com poucos dias e poucas semanas. Então essa é uma planta realmente muito fácil, de se fazer propagação. Inclusive você pode utilizar esses novos vasinhos, essas mudinhas, para presentear as pessoas. Está aí uma boa opção de presente que você fez, com as suas próprias mãos. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, e compartilhe esse vídeo com outras pessoas.